A construção quarentena constrói-se a companhia DECA Unipessoal LDA, o quarto Ramoto Gatos Idaresin. Quarentena-se quarto balão a companhia Taukama Rua Tolo, no balão Taukama Ida-Dete. Presidente da Comissão e do Parlamento Nacional, Abel Pires Hateten, fato em quarentena-se a companhia constrói, baseada na recomendação, o centro integrado gestão crise. O governo agora esforço macaz para combater a Covid-19 e facilidade importante para o processo de tomada de carantina. Agora, a minha técnica é esforço de ativar, também instalação de cidadania e coordenação de metade com equipe de gestão crise. O nosso ministério, o nosso ministério saúdio relar. O requerimento é que agora há uma instalação, baseada na recomendação do centro de gestão crise. O nosso ministério saúdio é a ter-te-te-bes. Tua herdados nebifossai, o centro integrado gestão crise e a loronça no Loresin Lima Fulangné, Timor-Leste, resistam na caso da Covid-19, a mutua que nem o alo não nem ida recuperar. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.